E vem o Cruzeiro com o Jajá, pela direita, passou por um, por dois, invade o ar, que jogada, invade, opa, é pênalti, isso é pênalti amigo, pênalti! Sensacional, o Jajá veio limpando, veio costurando todo mundo pela direita, foi calçado e é pênalti para o Cruzeiro, Luciano. Pênalti claro, não tem dúvida, na hora mesmo aqui nós cantamos a pedra, porque o Jajá foi muito experiente, ele driblou o primeiro marcador, no segundo ele pôs para o lado infantilidade do zagueiro, mas isso também é pênalti. Ele tomou o drible, nem encostou na bola, foi direto nas pernas do Jajá, o juiz estava muito bem posicionado, distância de no máximo dois metros, não teve dúvida nenhuma. Apesar da reclamação e do choro do time do Remo, que é normal, o pênalti muito bem marcado, claríssimo. Ele foi tocado na coxa e depois no calcanhar, não foi aquela chegada forte, forte, mas o suficiente para desequilibrar o Jajá. E tem pênalti o Cruzeiro, pode sair na frente, Rodolfo e William Oliveira estão por ali para a cobrança, hein Luciano? Mas é o João Paulo que vai bater, tá amigo? E está batendo com uma tranquilidade, realmente o João Paulo, hein? Quem sabe agora o Cruzeiro, um cabuloso, pode sair na frente. Está nos pés do João Paulo, é ele contra o Vinícius. Tranquilidade, João Paulo. Aquela que você está batendo nos últimos pênaltis, para colocar o Cruzeiro, um cabuloso na frente. Marcelo de Lima Henrique, abraçando o Bruno Maia, sou atleticano, mas admiro o seu trabalho, continuo nessa humildade. Rivalidade só dentro de campo, autorizado o João Paulo, quem sabe agora, na corridinha, tranquilidade, bateu para o gol, defendeu o Vinícius. Defendeu o goleirão Vinícius, buscou lá no canto esquerdo, Luciano. Não é porque perdeu o pênalti que eu vou ser oportunista, mas bateu muito mal o João Paulo. Previsível, sem força, fácil a defesa do goleiro, desperdiço uma oportunidade de ouro o Cruzeiro. Ia ser muito importante abrir o placar logo no início do segundo tempo. Tem Getós na cobrança. É bem perigosa, viu? Pelo lado direito ali, quase da entrada grande área. Tem Getós e Leonardo na cobrança. Vai autorizar Marcelo de Lima Henrique, Daniel Júnior e João Paulo na barreira. Autorizado. Bora, gente. Saiu Getós, deixou. Atenção, pé nela, levantamento, desiste de cabeça e o gol. Tá de sacanagem. Gol do Remo Brenner. A gente já vinha falando aqui, Luciano. Essa bola aérea aí dá um perigo. Cruzeiro tá perdendo todas por cima. E agora na cobrança de falta. Muito bem cobrada ali pelo jogador do Remo Brenner. Subiu praticamente da pequena área. Cabeceou no canto direito. No canto esquerdo. No canto direito do Rafael Cabral. Um para o Cruzeiro. Zero para o Remo. Não sei nem se foi o Brenner, viu? Quero até ver o replay aqui, ó. Fiquei com a impressão de gol contra do Oliveira, hein? Gol contra. Gol contra. Não sei se foi o Oliveira ou se foi o William Oliveira. Oliveira, né? Mas foi gol contra, hein, Luciano. Não, o William Oliveira, gol contra ali. Mas estava escrito que essa bola na área ia causar problemas para o sistema defensivo do Cruzeiro. Perdemos todos os lances no primeiro tempo. O sistema ofensivo do Remo estava levando vantagem. Agora uma infelicidade do William Oliveira, que fez um gol contra, né? Mas tudo bem. Agora 70 minutos de jogo. Então o Cruzeiro tem que pôr a cabeça no lugar ali. Tentar sair com a vitória daqui. Foi o William Oliveira. Foi o William Oliveira, com certeza. William Oliveira. Gol contra. Um para o Remo, um para o Cruzeiro. Tá de sacanagem, pelo amor de Deus. Levantamento, vai virar o Remo, uma cabeçada, bateu para o gol. Ah, tá de sacanagem, gente. Tá de sacanagem. Gol do Remo. É o Vira, virou. Um levantamento pela ponta esquerda. O jogador do Remo daqui a pouco quer identificar quem foi. Cabeceou no primeiro pau. E no segundo pau tinha um homem ali para poder fazer o gol. Não conseguiu identificar quem foi. É o Vira, virou do Remo em pouco mais de cinco minutos. E parece até que estava em posição de impedimento, tá? Quem fez a primeira jogada. Deixa eu ver. E aí depois, quando ele dá o toque. Fiquei com a impressão de que os dois estavam em posição de impedimento. O gol foi marcado pelo cruzamento do Leonan. Desvio de cabeça. E quem marcou foi o lateral direito. O Ricardo Luz. Eu fiquei com a impressão de impedimento, viu, Luciano da casa. Bola aérea. Mais uma vez, dois gols na bola aérea. REMA, 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 REMA do... A luz acabou aqui em casa. Quando é que ficou o jogo do Remo, hein? Esse ano também, meu irmão. Ó, esquece. Esquece, senhor. Beijo no coração. Esqueceram o Remo, né? REMA, REMA, REMA.